Bom, começamos por esclarecer que ciência e arte não se contrapõem. Uma das preocupações da Faiga sempre foi essa de mostrar que o conceito de criatividade vale tanto para a arte como para a ciência. A ciência e a arte apreendem o mundo, expressam o mundo em diferentes níveis, por diferentes caminhos. Mas a realidade, a realidade do mundo, ela é inesgotável, ela é infinita. Então a gente tem que aprendê-la realmente por caminhos diferentes em níveis distintos. Quer dizer, não há uma capacidade humana de expressão, uma só, capaz de dar conta dessa demanda de conhecimento, que é uma demanda que se põe no caminho da arte e que se põe também no caminho da ciência. A ciência trabalha com o universal e com o particular, tal como a arte, mas a maneira de trabalhar é que é diferente. Na ciência você tem o fenômeno, que é singular, particularíssimo, e você tem a lei que rege o fenômeno, que é universal. A lei e o fenômeno, o singular e o universal, se condicionam mutuamente, mas são distintos, são separados. O prefeito de pesquisa científica, o prefeito de construção do conhecimento na ciência, você tem um desafio que é trabalhar com essa dicotomia, lei, universal e fenômeno singular. Na arte você não pode separar a universalidade do fenômeno, que é a obra. A obra de arte é em si singular e universal. O universal está contido na própria obra, ele não se expressa através de uma lei. Não há leis artísticas semelhantes às leis da ciência. Então a gente precisa tanto da apreensão do mundo por parte da ciência, com observação, com análise, como da apreensão do mundo por parte da arte via sensibilidade. Na arte, a sensibilidade também desempenha um papel na construção do conhecimento científico, mas ela desempenha um papel ainda mais importante, mais decisivo na apreensão da realidade pelo artista, na capacidade do artista de expressar essa realidade. Eu acho que essa complementaridade, ela tem momentos históricos privilegiados, no Renascimento, por exemplo, o trabalho do cientista e o trabalho do artista convergiam e tem momentos de estranheza, de tensão. Nós tivemos um momento desses no século XX. No século XX houve uma dificuldade grande de combinar as duas coisas. Houve cientistas reclamando da pretensão dos artistas e houve artistas desconfiando da pretensão dos cientistas. Mas a gente hoje já percebe que, em certo sentido, uma retomada daquela atitude dos homens do Renascimento é necessária. Não se trata de repetir o Renascimento, mas de reaprender uma lição que eles conheciam bem e que depois andou meio esquecida. Então eu acho que, de repente, a Faiga é uma pioneira nesse resgate da complementariedade da arte e da ciência. É muito interessante como ela trabalhava, por exemplo, chamando outras pessoas de outras áreas para participarem da reflexão dela sobre a arte. Justamente porque ela não queria que a reflexão sobre a arte se isolasse e se tornasse matéria de especialistas, de conhecedores de arte. Ela queria que também pessoas que viviam experiências de trabalho em outras áreas, viviam experiências de construção de conhecimento em outros níveis, viessem trazer a contribuição delas, que essas pessoas trouxessem uma contribuição que poderia ser e precisaria ser incorporada à reflexão que ela, Faiga, desenvolvia a partir da experiência dela com o artista, como gravurista. Eu conheci a Faiga por intermédio da Marli, minha ex-cunhada, minha amiga, e que falava muito da Faiga, que era, ela, a Marli participava dos grupos que a Faiga organizava, de trabalho, grupos que discutiam as observações, as pesquisas que ela fazia. Então, nesse sentido, participavam do trabalho dela. E a Faiga impressionou muito, primeiro pela qualidade da gravura dela, que é excepcional, que exerce uma influência notória, óbvia, os críticos já disseram isso, já falaram disso amplamente, mas também pelo fato de ela, Faiga, ser uma campeã de uma tendência que tende a crescer por necessidade histórica, e que ela é uma das primeiras, talvez a primeira pessoa no Brasil a ter assumido isso de maneira muito consequente, aprofundada, que é a tendência do artista trabalhar reflexivamente sobre sua própria obra, pensar os problemas da sua arte. A Faiga, então, é uma artista consagrada que se dedica ao trabalho teórico, por necessidade da sua obra, mas também por necessidade de partilhar com outros, com outras pessoas, com outros artistas, a experiência, que é a experiência típica do nosso tempo, de uma arte que se reconhece mais problematizada, ou problematizável, sempre, cada vez mais. Então, nesse sentido, a obra dela me impressiona muito, é uma obra muito importante, cuja importância não foi ainda plenamente reconhecida. Eu acho admirável como ela trabalha a relação da arte com a ciência, por exemplo, a relação da sensibilidade com a razão. E no plano da relação da arte com a ciência, ela me faz lembrar uma historinha de um erudito austríaco que veio para o Brasil e que aqui fez também o seu trabalho como crítico, que é o Anatol Rosenfeld, que escreveu um livrinho muito interessante sobre o teatro épico do Brecht e que era uma pessoa muito cativante na sua inteligência. O Anatol conta uma história, ele diz assim, você sai em companhia de uma pessoa, que você ama, e aí de repente um tijolo despenca do décimo andar nas nossas cidades, tudo é possível, né? E cai na cabeça do seu, a criatura amada e mata essa pessoa. Você fica traumatizado, você não consegue assimilar isso, você tem dificuldade de compreender o que aconteceu, você não consegue pensar sobre o que aconteceu, porque a dor é diretamente muito grande. Se você lê estatísticas sobre esses eventos, mortes, pessoas vítimas de acidentes, falhas da construção civil, a estatística te impressiona, mas é uma impressão superficial, porque ela acrescenta aos teus conhecimentos dados que não são em si muito fortemente emocionantes. Você pensa, entende, mas é uma coisa distanciada, fria, sempre. Então, entre a leitura das estatísticas que interessam aos sociólogos e a vida vivida, a experiência dolorosa vivida com a morte da pessoa, vítima desse tijolo que caiu no décimo andar, entre as duas tem um espaço, que é o espaço da arte. O Anatol dizia, dá o exemplo com o teatro, eu vejo a pessoa sofrer no palco uma dor que me comove, me sacode fortemente, mas não é a minha, é a do outro. Então, essa ideia de que existe uma faixa que só a arte pode suprir, só a arte pode ocupar fecundamente, essa ideia eu sinto muito presente no trabalho da Faiga. Eu acho que isso faz dela uma campeã de uma causa nobre, que é a revalorização da arte na relação com a ciência, em termos que não são de hostilidade ao conhecimento científico, não são de nenhuma estranheza em relação às exigências da ciência, mas que ampliam o quadro de referências para abarcar uma esfera que é própria da reflexão estética da arte. A relação da Marli com a Faiga já era uma relação baseada em convergências políticas. Eu fiquei sabendo por internet da Marli e depois confirmei isso junto à própria Faiga, que ela não se contentava em ter uma, em acompanhar como observadora, numa postura de contemplação a vida política. Ela tinha valores assumidos e traduzia esses valores assumidos por ela em ação. Ela tinha uma atividade política dentro de limites que ela controlava, porque ela era uma pessoa muito conhecida, uma artista notória, famosa, e não tinha sentido que ela se expusesse além da conta. Mas ela tinha sempre uma certa participação política que correspondia a uma exigência ética dela. Isso também me impressionava, porque isso era uma coisa que nem sempre foi fácil. Ela mesmo conta no universo da arte, a experiência que ela teve de um curso dado para operários e isso era visto com desconfiança nos círculos dominantes, nos círculos políticos que naquele tempo estavam no governo, tinham o poder. Isso era visto como uma atitude muito suspeita e ela enfrentou isso, essa pressão, deu o curso e se saiu beníssimo. Eu acho que o livro é lindo, o universo da arte. É um livro incrível. Eu acho que o livro tem em si uma significação política. Um movimento que não para ali, por sua própria natureza, é um movimento de ampliação no quadro de referências. É bonito isso. E aí Amém.